E aí Amanhã é dia mundial do rádio. Você vai ver como esse aparelhinho pode ajudar a salvar vidas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Amanhã é dia nacional de mobilização Zika Zero. 220 mil militares estarão em 356 municípios para orientar as pessoas sobre a importância de combater o mosquito Aedes aegypti. Panfletos com informações sobre como manter a casa livre dos criadouros do mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus serão entregues de porta em porta. Além da presidenta Dilma Rousseff, ministros, governadores e prefeitos vão participar da ação. O dia de mobilização Zika Zero neste sábado será realizado em 26 estados e no Distrito Federal. A meta é buscar a união de todos para combater os focos do Aedes aegypti. 220 mil militares vão levar de porta em porta panfletos com informações à população de como eliminar o mosquito. Os 220 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica vão atuar em 356 municípios. A região norte vai contar com cerca de 28 mil militares em 28 municípios. No nordeste serão 28 mil e 600 integrantes das Forças Armadas, atuando em 120 municípios. Já a região centro-oeste contará com 35 mil militares em 41 municípios. O maior contingente estará no sudeste, 104 mil homens e mulheres das Forças Armadas, que vão bater de porta em porta em 103 municípios. A região sul contará com o apoio de quase 24 mil militares em 64 municípios. A Secretaria de Estado do Rio de Janeiro falou da importância do apoio dos militares para enfrentar o desafio de eliminar o Aedes. As forças que se somam visam aumentar nossa capacidade de mobilização, de conscientização da população e principalmente de visita a esses imóveis. A presidenta, Dilma Rousseff, vai vir ao Rio de Janeiro para acompanhar o trabalho dos militares. A mobilização deste sábado acontece em 32 municípios do estado do Rio e em 49 bairros da região metropolitana, locais considerados prioritários pelo Ministério da Saúde por causa da alta incidência do mosquito Aedes aegypti. A ação aqui no Rio vai das 9 da manhã às 5 da tarde e tem como principal objetivo a distribuição de panfletos informativos para a população. Os panfletos que serão distribuídos pelos militares de casa em casa vão trazer dicas de como combater os focos do Aedes aegypti. Recomenda, por exemplo, fechar bem a caixa d'água, colocar areia nos pratinhos que ficam embaixo dos vasos de plantas, colocar garrafas vazias de boca para baixo, fechar os ralos com tela fina e guardar pneus em local coberto. Recentemente, a presidenta Dilma Rousseff convocou toda a população para participar da mobilização. Deflagraremos uma mega-operação envolvendo 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas. Os governos estaduais e municipais também estão mobilizados. Vamos nos espalhar por todo o território nacional e junto com os agentes de endemia e de saúde, junto com você, vamos visitar o máximo possível de casas para destruir os criadouros do mosquito. Todos nós precisamos entrar nessa verdadeira batalha. Precisamos da ajuda e da boa vontade de todos. Colabore, mobilize sua família e sua comunidade. Em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Saúde também fez um apelo à importância de todos se engajarem na campanha de combate ao mosquito. Neste momento, a responsabilidade nesta luta é de todos nós e todos os espaços, sejam públicos ou particulares. Juntos, somos mais fortes e capazes de vencer esta guerra. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. E para conscientizar de que cada um deve fazer a sua parte para eliminar o mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do vírus Ica, também foi lançada uma campanha que contou com a participação do médico Drauzio Varela. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Esta será a segunda etapa da campanha contra o mosquito. Na primeira, as Forças Armadas realizaram um mutirão de limpeza em unidades militares de todo o país. Ainda estão previstas mais duas etapas. Entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil militares farão visitas em residências, acompanhados por agentes de saúde, para inspecionar possíveis focos do Aedes. A última etapa prevê a participação de visitas nas escolas. E o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Caedinho Silva, falou sobre o Dia Nacional de Mobilização Zika Zero e destacou a importância de toda a sociedade junta enfrentar esse desafio. A presidenta Dilma tem pessoalmente liderado o processo de enfrentamento ao mosquito. Ela convocou para o próximo sábado, dia 13, uma grande mobilização nacional, onde todos os ministros estarão nas ruas, cada ministro em uma capital e todos os integrantes do governo federal também já estão mobilizados e estarão no dia 13, nas ruas, junto com as autoridades estaduais, junto com as autoridades municipais. As Forças Armadas Brasileiras estão colocando 220 homens à disposição dessa mobilização para que a gente possa mostrar a todo o povo brasileiro a gravidade da situação e, mais que isso, mostrar que nós temos capacidade de enfrentar essa situação, que nós temos capacidade de destruirmos tudo aquilo que pode ser utilizado para a reprodução do mosquito e, consequentemente, enfrentarmos o vírus Zika e para que possamos impedir que o vírus gere danos à saúde da população brasileira e, principalmente, danos à saúde das nossas crianças, que significa nós enfrentarmos essa dura realidade de crianças que estão nascendo com microcefalia. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil disse que a participação de cada um é importante para acabar com os criadouros do mosquito. Todos têm que estar engajados nessa luta, não só conhecendo, mas, principalmente, executando as tarefas. Uma vez por semana, limpe a sua casa, cuide, se não há um criador propício, mas tem que ser semanal, porque é o ciclo mosquito. Não adianta eu fazer na primeira semana e depois passar três semanas sem fazer nada e poderá aparecer um foco e nascer em três gerações mosquito, uma a cada sete dias. Nós agora temos uma medida provisória que foi mandada para o Congresso que permite a entrada forçada nesses imóveis, depois de se informar o proprietário. Aí cada estado vai estabelecer se é uma ou duas vezes de visita, informando que vai voltar. Se voltar a encontrar a festa, ele deverá entrar para poder baixar, fazer a visita e, se tiver focos, reduzir esse número. E até agora, quase 24 milhões de imóveis foram visitados em todo o país por agentes de saúde e militares das Forças Armadas no combate ao mosquito Aedes. A meta é visitar 67 milhões de residências, indústrias, prédios públicos e comerciais em busca de focos do mosquito e também para orientar a população sobre medidas de prevenção. Paraíba, Piauí e Minas Gerais foram os estados mais visitados. Na Bahia, quase 7 mil militares e agentes de saúde vão atuar no combate ao mosquito no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. O repórter Paulo Lassalve tem os detalhes. Neste sábado, no Dia Nacional de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti, Salvador vai receber a visita do ministro da Saúde, Marcelo Castro, na companhia do governador da Bahia, Rui Costa. O ministro vai percorrer residências em diferentes bairros da capital baiana para conscientizar a população sobre como evitar o Aedes aegypti. Existem evidências científicas que demonstram que, em mais de 60% dos casos, os focos do Aedes aegypti se encontram nas residências. E uma forma simples de evitar a proliferação do mosquito é não deixar água parada em casa, como, por exemplo, em vasos de plantas, caixas d'água destampadas e piscinas. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, também vai distribuir panfletos à população, mostrando como essas dicas podem ser colocadas em prática no dia a dia para combater o Aedes aegypti, que é responsável pela transmissão de três doenças, a dengue, a febre chikungunya e o vírus Zika. E amanhã você acompanha ao vivo aqui na NBR, a partir das oito da manhã, toda a cobertura do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Nossos repórteres estarão espalhados em todo o país, mostrando as ações de combate ao mosquito Aedes. Durante o dia, ao longo da nossa programação, a TV NBR vai mostrar a movimentação em todo o Brasil. Vale destacar que a ajuda de cada um é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Todo o conteúdo poderá ser enviado para 61 Brasília 9860 2590 ou pelas redes sociais no twitter.com.br TVNBR ou facebook.com.br TVNBR. Carnaval com menos mortes e acidentes graves nas estradas. O balanço do feriado nas rodovias foi divulgado hoje. Nesse carnaval, o número de acidentes graves, aqueles com pelo menos uma pessoa morta ou gravemente ferida, caiu 55% em comparação com o ano passado. Foram registradas 185 ocorrências entre a sexta-feira, dia 5, e a quarta-feira de cinzas, dia 10. Em 2015, foram 413 acidentes desse tipo. Os números da Polícia Rodoviária Federal, divulgados hoje, apontam que todos os registros relacionados a acidentes diminuíram em relação ao feriado de 2015. Nós avaliamos que esse resultado é muito positivo, mostra uma correção das políticas que vão sendo desenvolvidas na fiscalização das estradas federais e, ao mesmo tempo, nós temos tido também um forte apoio da sociedade, dos órgãos de imprensa, que sempre nos ajudam quando nós precisamos estar divulgando formas de evitar acidentes. O número de mortes também caiu. 106 pessoas perderam a vida nas estradas nesse feriado, 9% menos em comparação ao carnaval do ano passado, quando 116 pessoas morreram. Já o número total de acidentes caiu 39%. Passou de 2.800 para 1.700 registros. Nos seis dias de operação, mais de 1.300 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Destes, 162 foram presos. Os policiais rodoviários flagraram quase 7.600 condutores, fazendo ultrapassagens em locais proibidos, e 92 mil dirigindo acima da velocidade máxima permitida. Infelizmente, nós temos ainda muita imprudência nas estradas brasileiras. Nós ainda temos, apesar de toda a fiscalização que fazemos, ainda gente que dirige após o bebê. Nós temos velocidade excessiva. Nós temos ainda muitas coisas. Ultrapassagem, lugar que não deve haver a ultrapassagem. Muitas coisas. Agora, ao mesmo tempo que nós aumentamos a fiscalização, que nós punimos, nós temos que cada vez mais conscientizar o brasileiro para que dirija com cuidado, para que não haja com imprudência, para que não beba antes de dirigir. E graças aos índices desse carnaval, o Brasil alcançou a meta da ONU de redução de 50% no número de mortes nas estradas em uma década. Entre 2011 e 2016, a queda no Brasil foi de 51%. Durante o balanço do carnaval, o ministro da Justiça destacou ainda que não vão faltar recursos para as polícias. As melhores verbas orçamentárias possíveis para as nossas polícias, para que as nossas estruturas administrativas não tenham nenhuma perda. Por exemplo, nós estamos fazendo uma proposta de redução dos cargos de confiança do Ministério da Justiça em aproximadamente 10%, não é isso, Marivaldo? Inclusive, confusões de secretarias, mas as nossas polícias têm tido um tratamento diferenciado nesta questão justamente para que nós consigamos, da sua estrutura administrativa, ter uma potencialização mais adequada e eficiente. Portanto, a nossa orientação é, sim, verbas, mas ao mesmo tempo, gestão, para que possamos ter eficiência. Já está na internet o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. O estudante tem até o dia 18 para comprovar os dados apresentados no momento da inscrição e fazer a matrícula na instituição de ensino. Quem não foi selecionado ainda pode concorrer a bolsas. Basta se inscrever na lista de espera entre os dias 26 e 29 deste mês. Nesta edição, o número de inscritos e de inscrições foi recorde. Foram quase 1 milhão e 600 mil candidatos e mais de 3 milhões de inscrições. O ProUni já concedeu mais de 1 milhão e 700 mil bolsas de estudo desde que foi criado em 2004. Na semana que vem, o Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, vai receber a Copa do Mundo de Saltos Ornamentais. E muitos atletas fazem os últimos treinos em Brasília. Além de evento teste para os jogos, a competição vale como classificatória. 270 atletas de 50 países vão lutar por 92 vagas olímpicas. Mas até lá, delegações estrangeiras já estão no Centro de Excelência em Saltos Ornamentais, aqui em Brasília, para a reta final de treinos. Exemplo disso é a seleção venezuelana, que já treina no local. As delegações da Austrália, Polônia, Geórgia, Grécia e Canadá também vão usar toda a estrutura que já está chamando a atenção dos estrangeiros. Isso para os nossos atletas é muito bom, tanto para os atletas que estão na seleção, quanto para os jovens talentos também, que estão treinando e aprendendo aqui com os atletas de fora. A gente tem que competir bem, vão estar os melhores do mundo lá e com certeza todo mundo que vai estar lá vai estar nas Olimpíadas. Somente os 18 primeiros se classificam para a Olimpíada, então agora é foco total para a Copa do Mundo e logo em seguida foco total na Olimpíada. A reestruturação do centro e a compra dos equipamentos são resultado de investimentos de quase 2 milhões de reais do Ministério do Esporte. Neste sábado, dia 13 de fevereiro, é o Dia Mundial do Rádio e o tema escolhido pela Unesco este ano é o Rádio em Situação de Emergência e Desastre, um aparelhinho que pode ajudar a salvar vidas. Agora vamos navegar nas ondas do rádio e ver como ele é importante na vida de todos nós. O rádio é companheiro de todas as horas. Basta ligar, sintonizar e pronto! A partir de agora, você acompanha pelas ondas curtas da sua Rádio Nacional da Amazônia. As ondas vêm cheias de informação e conteúdo para todos os gostos. Um público fiel em todo o mundo. Com a internet, a rádio ultrapassa fronteiras e faz parte do cotidiano aqui no Brasil. O sujeito está indo para o trabalho no ônibus, no metrô, no carro, está andando no parque, está passeando, está trabalhando e está com o foninho de ouvido ali escutando a sua emissora. Mas o rádio vai além. Pode ajudar a salvar vidas em situações em que nenhum outro meio consegue chegar. O rádio é um grande aliado em casos de desastres e emergências. O rádio pode ser um elemento, uma ferramenta rápida, com uma difusão bem efetiva de informações emergenciais. Ou seja, se alguma comunidade foi afetada por um desastre, qual a comunidade tem que ser retirada do local, onde estão localizados os abrigos. O rádio é um elemento importante no trabalho da Defesa Civil Municipal e devem trabalhar juntos, porque no final a Defesa Civil somos todos nós. Esse foi justamente o tema escolhido pela Unesco para celebrar o Dia Mundial do Rádio desse ano. Para o coordenador Adalto Soares, esse veículo de comunicação passa por gerações, deixando a marca de um grande prestador de serviços humanitários. A importância desse tema é justamente porque queremos enfatizar o aspecto de que a rádio salva vidas. Porque exatamente em momentos de catástrofe, em momentos de situação de emergência dos países, o rádio tem sido o principal aliado para várias questões humanitárias. Quem não se lembra do terremoto devastador do Haiti em 2010? Aqui no Brasil, desastres como o rompimento da barragem Mariana, Minas Gerais, em novembro passado, também tiveram o rádio como importante parceiro da população. Um cenário triste. É o que se vê por onde a lama passou depois que a barragem da mineradora Samarco se rompeu em Mariana. Muitas casas ficaram imersas. O Dia Mundial do Rádio homenageia a primeira transmissão da Rádio ONU, em 13 de fevereiro de 1946. Bem antes, em 1923, nascia a primeira emissora do Brasil, a Rádio Sociedade, no Rio de Janeiro, que anos mais tarde, em 1936, foi doada ao Ministério da Educação pelo fundador, o antropólogo Roquete Pinto. Surgia então a Rádio MEC. O Roquete Pinto, ele emite uma frase bastante célebre e também importante para demonstrar o que significava a rádio para ele e para o grupo dele naquele momento, porque ele dizia que naquela ocasião ele entregava a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro para o patrimônio público, com a emoção de um pai que sobe ao altar e entrega a filha ao seu noivo durante o casamento. A Rádio Nacional também ajudou a escrever vários capítulos dessa história. A gente tem a era de ouro do rádio, que começa nos anos 40, e a Rádio Nacional é o grande protagonista desse cenário. Então surgem os novos, os grandes artistas, você leva a música para dentro da casa do ouvinte e você traz o ouvinte para dentro da emissora. Eram os programas de auditório, os ouvintes são todos para o auditório ou para o espaço que estivesse montando aquele programa para ter contato mais próximo com seus artistas, para aplaudir, ouvir boa música. É uma forma de entretenimento com arte e informação. Eu vou repetir, não dá para falar da história do Brasil e você não recortar a Rádio Nacional. E você sabia que a Voz do Brasil é o programa de rádio mais antigo do país com 81 anos no ar? Em Brasília, 19 horas. Hoje o programa acompanha as novas tecnologias e já está disponível em vídeo pela internet. É, o rádio continua vivo no cotidiano ou na lembrança de ouvintes como o Max, que cresceu em Acará, no interior do Pará, com o companheiro inseparável. O rádio iluminava a nossa vontade de pensar, a nossa vontade de sonhar. E quantas vezes o programa da Tia Leninha, na Rádio Nacional da Amazônia, não me deu essa iluminação tão boa de querer sonhar, de querer pensar, porque o rádio tem essa coisa mágica de você construir os seus cenários imagináveis. Isso jamais vai sair da minha memória. Então, era muito bonito porque era com esse cenário que eu escutava a Rádio Nacional da Amazônia. Nas minhas férias, lá na casa do meu tio Chiquito, da minha tia Julieta, na beira de um rio, daquele rio bonito, o rio Acará, em cima daquela ponte, em Brasília, em Ribeirinha, com os sons dos pássaros e, ao mesmo tempo, o som do rádio. Então, tudo isso construiu um cenário maravilhoso. Uma pesquisa de mídia feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em 2015 mostra que o rádio é o segundo meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros, atrás apenas da TV. Ele é ouvido todos os dias por 30% dos entrevistados. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Não perca amanhã a cobertura completa do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero a partir das 8 da manhã, aqui na TV NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto